Até quando pra lutar? Até uma de vocês não aguentar continuar. Ou uma de vocês entregar a luta. Isso pelas regras antigas. Novas regras, ninguém se entrega. Você quer mesmo perdê-las na primeira luta? Um homem valente nunca se entrega. Sorte é sua que as regras eram diferentes quando a gente lutou.